Para descansar, eu quero só esta cruz de pau com chuva e sol, estes sete palmos e a ressurreição. Mas, para viver, eu já quero ter a parte que me cabe no latifúndio seu, que a terra não é sua, seu doutor ninguém. A terra é de todos, porque é de Deus. Para descansar, mas para viver, terra eu quero ter, com o incra ou sem incra, com lei ou sem lei. Que outra lei mais alta já a terra nos deu a todos os pobres, sem voz e sem vez, que os filhos da gente são gente também. Para descansar, mas para viver, terra exijo ter, dinheiro e arame não nos vão deter, mil facões zangados cortam para valer, dois mil braços juntos cercam terra e céu. Para descansar, mas para viver, terra e liberdade eu preciso ter, e não peço esmola, nem compro o que é meu. A Sudã e o diabo podem se vender, gente não se vende, nem se compra a Deus. Este é o canal Paz e Bem. Hoje ouvimos Cemitério do Sertão, de Pedro Casaldáliga. Pedro Casaldáliga nasceu em Barcelona, em 16 de fevereiro de 1928, e faleceu em Batatá, em São Paulo, a 8 de agosto de 2020, aos 92 anos. Foi sagrado bispo em 1971, mas não gostava do título de dom. Foi pastor exemplar, profeta corajoso, poeta de grande altura e místico dos olhos abertos. Notabilizou-se por ficar decididamente ao lado dos indígenas e peões, expulsos de suas terras e pelo avanço do latifúndio. Vamos ouvir novamente? Cemitério do Sertão, de Pedro Casaldáliga Para descansar, eu quero só esta cruz de pau, com chuva e sol, e estes sete palmos e a ressurreição. Mas para viver, eu já quero ter a parte que me cabe no latifúndio seu, que a terra não é sua, seu doutor ninguém, a terra é de todos, porque é de Deus. Para descansar, mas para viver, terra eu quero ter, com incra ou sem incra, com lei ou sem lei. Que outra lei mais alta, já a terra nos deu, a todos os pobres, sem voz e sem vez. Que os filhos da gente, são gente também. Para descansar, mas para viver, terra exijo ter. Dinheiro e arame, não nos vão deter, mil facões angados, cortam para valer. Dois mil braços juntos, cercam terra e céu. Para descansar, mas para viver, terra e liberdade eu preciso ter. E não peço esmola, nem compro o que é meu. A sudã e o diabo podem se vender, gente não se vende, nem se compra a Deus. Para descansar. Agora, nosso momento de meditação. Vamos acompanhar o toque do sino. Primeiro, indica o início e o segundo fim. Vamos procurar sentar com a coluna reta. Fechar os olhos. E respirar profundo e lentamente. E respirar profundo e lentamente. E obrante polícia. E respirar profundo e nevar. Paz e bem.